Oi, suas lindas! Vim trazer o último tutorial do ano pra vocês, que é de uma maquiagem bem clean, bem fácil de fazer, usando produtos nacionais e baratex. Usei muitos produtos da Eudora, que eu tô gostando muito, e a pigmentação é muito boa. Essa maquiagem dá pra usar em qualquer ocasião, tanto numa praia, quanto num barzinho, numa balada, pra você arrasar na virada. Então vem comigo assistir, que tem muitas diquinhas bacanas. Um beijo! Bom, já comecei com a minha sobrancelha preenchida e os cílios já colado, agora eu vou neutralizar toda a minha pálpebra móvel e fixa, usando um corretivo um tom mais claro que o meu rosto, com o pincel M105 da Macrylan. Dou um cortezinho na sobrancelha pra destacar mais, eu adoro esse truquezinho. E agora eu tiro o excesso com o próprio dedo, dando batidinhas, pra deixar o olho bem uniforme pra receber a sombra. Próximo, na verdade, não vai ser uma sombra, vai ser um bronzer da Vult, que eu adoro, ele tem um corzinho bem queimadinho, assim. E eu vou aplicar do canto externo, jogando pro canto interno, movimentos circulares, vai e vem, só pra deixar o côncavo mais marcadinho e fazer um fundinho no olho. Olha que lindo que ficou! Próximo eu vou pegar essa sombra líquida da Dylos, que é um rosinha muito fofo. Ela vai servir, na verdade, como minha base de sombras. Olha o meu dedo, ele tá sujo de canetão, não consegui tirar, gente. Com o próprio dedo eu vou dando batidinhas, tirando o excesso e as marcações dessa sombra líquida. E já vem com minha paletinha, que estou em love ainda, da Eudora. E a sombra rosinha, e vou dando umas batidinhas, aplicando em cima dessa sombra líquida, no cantinho interno. Eu não arrasto, tá, gente? Porque senão eu retiro a sombra embaixo. Próximo eu pego o pincel 136 da Dye Makeup, essa sombra roxinha, e vou intensificar o meu cantinho externo. Encontrando com o rosinha. Bom, agora é hora de iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou pegar um pincel de aplicar a sombra e o próprio iluminador de rosto da paleta, e fazer um iluminado bem bonito. Olha que lindo que fica! Dá todo tchan nos olhos. Eu adorei o resultado. Depois eu pego um pincel fofinho, só pra tirar as marcações. E agora vamos pro delineador. Eu vou usar esse delineador de caneta da Eudora, que eu estou amando, porque ele é muito pretinho, sabe? E muito fácil de passar. Fiz um delineado gatinho, pra dar um up nesse make. E eu achei que super valorizou os olhos. Pra deixar os olhos bem abertos, eu vou usar esse lápis de sobrancelha da Vult. Vou passar apenas na linha d'água. Pega um pincelzinho mesmo, que vem na paletinha, com roxinho, e esfuma a raiz dos cílios inferiores. Depois, com o outro lado do pincel, eu pego um pouquinho de iluminador, pra iluminar o cantinho interno. Agora, meu queridíssimo, em minha Deodora 5.0 Turbo, eu passo na raiz dos cílios superiores, pra juntar com os cílios postiços. E nos cílios inferiores também. Bom, agora é hora do batom, e eu vou usar esse batom maravilhoso da Bruna Tavares, que é um roxinho, com fundo rosado. E eu achei que ficou super bacana com a maquiagem. Agora eu venho com aquela sombra líquida da Dylos, que eu passei nos olhos, e vou fazer um pontinho de luz nos lábios. Pra fazer um degradê, eu achei que super combinou, olha que lindo. E muito fácil, né? Bom, então essa que foi a nossa maquiagem de hoje. Sá, as lindas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu joinha, que eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês curtem o vídeo. Um super beijo, e fiquem com Deus. Tchau! Ah, amo vocês!